O casal fez o maior festa, né, com o tema do BBB, né, que eles participaram do BBB, já que os dois são ex-participantes desse reate aí, né? E a decoração foi toda inspirada no programa, olha aí, vocês estão vendo as imagens, inclusive bonito, viu? Olha aqui, né, aqueles bonequinhos que tem lá, né? Os bonequinhos que tem lá, olha só, então tá lá, ó, ela tá linda, né? Ela tá linda, ele também tá muito bonito, é muito chique, né? Muita comida, uma decoração maravilhosa, ele que fez a harmonização, só parece uma outra pessoa, né, gente, ó, nem parece mais ele, parece já uma outra pessoa, harmonização, já o nariz, cabelo, tudo, então tá aí, todo mundo feliz, as fotos, todo mundo feliz, como a gente gosta de sempre mostrar os artistas, né? Na internet, uma maravilha, todo mundo lindo, mas, gente, normalmente as grávidas fazem essas revelações, esse chá de revelação aí, né, com os balões, né? Aí dentro do balão tem a cor atribuída ao sexo do BBB, feminino e masculino, aqueles balões, aí a grávida vai lá, aí, puu, aí o balão, tchuu, azul, menino, tchuu, menina, né? Sempre, né, assim que acontece, é babado, né? Ou o bolo, quando parte o bolo, o bolo é a cor feminina e masculina. Olha, vocês aí de casa já fizeram esse chá de revelação pro bebê de vocês? Já, você que engravidou, já fez? Já deu certo, deu errado? Por que com a Vitômbia, menina? Que o Eli, eles decidiram inovar, que eles não queriam algo comum. Parece até que Bruno Ventura engravidou, porque eu também não gosto de nada comum, gosto de uma coisa bem, pois é. Aí eles tomaram banho de tinta, igual aquela novela, né, chocolate com pimenta. Vocês estão vendo aí imagens, olha aí, ó, as imagens. Lembra daquela menina do chocolate com pimenta que leva banho de tinta? É a mesma coisa, ó, mas parece que deu errado, gente. Sabe por que deu errado? Eu vou explicar por quê. Parece que o áudio não funcionou, né? Já, já eu explico, mas o áudio também não funcionou. Olha aí, ó, ó, menino. Vocês acharam o que disso? Me contem. Vocês queriam tomar esse banho, porque o marido de vocês ia gostar desse banho? Hein? Desse chá revelado. Depois teria que tomar um banho pra receber os convidados. Não é muito trabalho, não. Não é muita viadagem pro negócio só, não. Pelo amor de Deus, viu? Agora, muita gente foi convidado, viu? Eu e a Juliette não foi. Mas muita gente foi convidado. Vários famosos foram convidados pra essa festa. Olha só quem esteve por lá. Tem várias pessoas aí, ó. Ó, ex-BBBs também. A Gabi Martins, linda, maravilhosa. Ex-Jutierry, né? Ex-Jutierry. A Thaís, a Flá. Isso é Flá. Olha, a minha Flá e a outra pessoa. A Flá e o filho, né? A Flá e o filhinho dela. Aí, olha. O Gustavo, a Laís, a Jessy, a Thaís, que fez a cirurgia na testa. E a Sara Andrade também, que tudo do BBB aí. Tudo ex-BBB, viu? Tudo ex-BBB. O Arthur Aguiar e o Rodrigo Mousse. Esse daí eu não consigo esquecer, porque, pelo amor de Deus, dois boy magia, né? E Arthur Aguiar separado, né? Tá separado. Enfim, né, gente? Foi babado ou não foi? Tá, vá lá. Os ex-BBBs, viu? Olha, inclusive, o primeiro evento que o Arthur vai, depois o anúncio da separação dele com a Maíra Cardi, viu? Diz que ele tava até na piscina dela, diz que continua um amigo dela, mas não tem mais nenhum relacionamento. Pronto, até aí tudo bem, né? Pronto, até aí tudo bem.